O Ordenado da Joana É a oportunidade de Tiago Oliveira juntar mais 100 euros a ir esta semana com 200 euros do Ordenado da Joana Marques Exatamente, o Tiago tem 27 anos, é analista de média, está em Oeiras Olá Tiago, bom dia Olá Olá, bom dia Tudo bem, estás com fé para isto? Estou, estou, estou confiante Muito bem, muito bem, que é para fechar a semana em beleza Então, Tiago, vamos dar as perguntas As pistas, estás preparado? Vamos embora Então vamos lá As pistas são Tiago Pode repetir? Óculos, Careca, Porto, Calma, Viagens 10 segundos Oh Tiago Óculos, Careca, Porto Pinto da Costa? Não Calma, Viagens Ah, Tiago Não, era? Pedra Brunhosa Então, óculos, Careca, Porto, Calma Sim, sim, sim E o disco Viagens, não é? Ora, pois Tiago, Tiago, que pena, que pena Muito obrigada, em todo caso são 100 euros, já não é nada mau, para quem não estava a contar E da Joana Marques Exatamente, e um excelente fim de semana Agora, passamos rapidamente ao nosso segundo ouvinte, que vai tentar então a sua sorte É o Bruno Costa, está em Famalicão Olá Bruno E é instrutor de condução, bom dia Olá Bruno, bom dia Bom dia Bom dia Tudo bem? Bom dia Sim, tudo bem Muito bem E você também? Sim, também, muito obrigada Estamos com muita vontade de te dar 100 euros E temos aqui 5 pistas para tu tentares adivinhar de quem é que estamos a falar Estás preparado? Sim Vamos lá Vamos lá Então, 1, 2, 3 Índia Latina Turbinada Tatuagens José Ana Malhoa Certo! 100 euros para o Bruno Está turbinada, está toda turbinada Muito bom Parabéns Bruno 100 euros Parabéns Famalicão, vamos lá, falta a festa É isso Diretamente do Ordenado da Joana para a conta do Bruno Costa Muitos parabéns Bruno, grande participação Estás contente? Obrigado Estás contente? Sim Sim E que alegria te dá Não é 100 euros? Assim, uns 100 euros É da Joana Não estou muito confiante, mas É o dinheiro da Joana Marques Isso dá-te ainda mais satisfação? Claro Sim Beijinhos, parabéns Adeus Bruno Obrigado Beijinhos Bruno Obrigado O Ordenado da Joana Tchau